Por acima de tudo o amor Bem, no segundo bloco, não tenha dúvida que nós estamos morrendo de orgulho de apresentar os nossos talentos, a nossa família e entre nós existe um grande talento, que é esse artista da minha esquerda aqui que é o nosso querido Marlon Cléris, é isso? Isso, Marlon Cléris. Marlon Cléris. Que, olha, impressionante. Eu estou aqui vendo, já tinha visto de freelance, não, assim, todas as suas artes mas eu estou aqui, doutor Marques, embebecido de ver que talento, que dom que esse moço tem e que orgulho para o Hospital do Amor na profundidade que esse projeto está se tornando que eles conseguiram um fato de humanização muito acima do normal onde as crianças deixam de ser anestesiadas porque elas se vestem e inspiram que são esses, são os personagens e aceitam o tratamento sem anestesia. Uma criança tem, às vezes, tomava 20, 30 anestesias seguidas para conseguir fazer a raterapia com precisão nela. Doutor Marques, é impressionante o talento, parece que veio da Disney isso aqui e como é que é esse negócio, explica aí. A Rose começou com um projeto, né, e ela pintava tudo e aí que nós percebemos, falou, o Marlon tinha alguns desenhos que ele fazia em caderno de um nível extremamente diferenciado e aí a Rose não foi boba, não, falou, não, vem cá que você vai me ajudar a desenhar ele se ofereceu, ela ajuda e realmente o nível de acabamento das máscaras extrapolou qualquer limite que a gente poderia imaginar às vezes eles colocam perucas em princesa, ficou um show. Mas o que é impressionante, eu fico embebecido porque na mesma hora percebo a providência de Deus, como é que poderia, num lugar que precisava ter as pessoas certas, no lugar certo, precisava ter os dons, os talentos, perfeito. Não estava, não tivemos de procurar fora em lugar nenhum, estava em 20 departamentos dentro do hospital, estava no departamento que era preciso que tivesse isso. Isso é impressionante, isso é para abastecer a fé de qualquer um, qualquer um. Eu mesmo fico impressionado, porque eu vivo só da providência, acredito só nisso. A minha fé, olha, Marlon, você não acredita o tanto que eu estou feliz de ver como você tinha esse talento escondido ainda lá, que não tinha brotado para fazer a diferença do que está sendo feito pelas crianças e até pelos adultos. E você é um artista, um grande artista e a sua especialidade, eu queria agora que vocês falassem de onde você veio, qual a sua formação, para depois nós sabermos esse lado artístico seu, para as pessoas te conhecerem melhor. Certo, obrigado Henrique. Eu sou de Marília, fui nascido em Marília, nasci em Marília. E minha família, minha mãe e meu pai vieram para cá quando eu tinha 5 anos. Para Barretos? Para Guaíra, que é a cidade vizinha aqui, bem próxima. E era eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. E eu sempre, desde criança, na escola, na idade de escola, sempre gostei de desenhar. Sempre gostei e tive uma certa facilidade. Eu nunca fiz curso, nunca fiz nada. E daí, fiz a formação minha, quando terminei o colegial, fui na formação em Franca. Fiz o tecnólogo em radiologia. No que eu acabei de informar, eu comecei a procurar trabalho na região. E daí, o Hospital de Amor aqui do País era bem próximo da minha família. Naquela época, eu não conhecia o hospital. Não tinha noção do que era o hospital, a grandiosidade que ele era. E aí, vim passar a conhecer, conforme eu vim aqui, para poder entregar um currículo, tentar alguma coisa na Santa Casa. Daí, eu fui me apaixonando pelo local. Fui vendo histórias e tudo mais. Tinha minha irmã, que já tinha entrado, fazia pouco tempo aqui também. Minha irmã também trabalha aqui, é funcionário aqui do hospital também. E daí, conforme eu fui deixando, acho que passaram uns quatro meses, um ano, eu entrei no hospital. Eu entrei no hospital, no setor da lavanderia, para poder, naquela época, concorrer. Estar mais próximo das vagas da minha área, que eu tinha formado. Trabalhei um ano, um ano e meio na lavanderia. Não tinha vaga na Santa Casa. Não tinha vaga. Na época, a radioterapia estava em reforma. Então, estava bem... O fluxo de paciente estava bem baixo naquela época. Então, não tinha tantas vagas assim. Daí, eu fiquei um ano trabalhando na lavanderia. Nisso, surgiu uma vaga, na época, na radioterapia. E eu prestei a prova. Daí, prestei, passei e comecei a trabalhar na minha área. Quantos anos isso? Já tem uns 12 anos que eu estou aqui. Nossa! Já a radioterapia, eu tenho uns 9, 9 para 10 anos já. Mas é... E daí, eu comecei a trabalhar. A gente via muita dificuldade dos pacientes, principalmente infantis, com relação à anestesia, que tinha. Mas até então, a gente não tinha uma solução para aquilo. A gente via que a criança vinha, fazia radioterapia. Aí, a gente tinha que deslocar anestesista, médico, enfermeiro. E aquilo, no primeiro dia, já era bem impactante. No segundo dia, a criança vinha e ela já sabia o que tinha acontecido no dia anterior. Então, ela sabia que ia passar pelo mesmo processo. Então, isso causava mais transtorno para ela e mais dificuldade para fazer o segundo dia. Nossa! Tava uma anestesia, tantas anestesias. Meu Deus! E a cada dia que passava, tornava um pouquinho pior, porque ela tinha a experiência passada, né? Daí, a Rose, nisso, de um tempo, a Rose entrou no hospital. Ela, eu não tinha essa informação desse trabalho que era feito, não tinha consciência disso. Ela viu na Inglaterra, é isso? Onde ela se espelhou? Ela se espelhou no modelo da Inglaterra. Aí, ela trouxe isso para cá e ela começou a fazer. A gente trabalhava em horários opostos. Ela trabalhava de manhã e eu à noite. Então, quando eu comecei a observar esses trabalhos dela, eu só via os trabalhos prontos. Eu não sabia como é que fazia, não sabia quando ela fazia, com que materiais que ela utilizava. Então, quando eu comecei... Ela que te chamou ou você que foi nela? Eu comecei e foi assim. Como tinha uma demanda grande naquela época e ela também não conseguia fazer todas na totalidade que tinha, vez ou outra, eu ia lá e fazia uma e outra, né? Ela foi vendo o seu talento. Aí, eu comecei a fazer, daí tinha uma dificuldade no começo, porque o material a gente não tinha muita ideia o que poderia ou não ser utilizado. Porque cada material novo que a gente tenta implementar num acessório desse, a gente tem que fazer um estudo para saber se pode, por conta de radiação e tudo mais. Não é tóxico, né? Isso. Daí, a gente começou a implementar alguns materiais. Aí, conforme foi passando, eu fui aperfeiçoando. Tipo, fazia uma, na outra tentava melhorar um pouco. Aí, tentava colocar um acessorinho para poder ficar mais parecido com o personagem que era. Então, tentava aperfeiçoar cada vez mais, para poder ficar mais parecido com o personagem que a criança escolhia, né? Mas você é um artista, cara. Agora, o incrível, o incrível dessa história é vocês estarem lá trabalhando naquele lugar. Sim. E, olha, mas é nítida a bondade de Deus em favor das nossas humanizações, do nosso crescimento. Mas que benção as crianças aceitarem isso. Quando a criança aceita isso, você percebeu que foi um, assim, um ganho da água para o vinho, né? Mudou muito. Mudou muito. Mudou muito. Porque impacta para cada criança. Às vezes, criança de sete anos ou mais, são crianças que, um, dois dias de tentativa de simulação, eles conseguiam parar adequadamente e aceitar fazer a máscara. Alguns casos, o que nós fazíamos? Nós fazíamos o planejamento da mãe, da criança ou do pai, para ele perder o medo. Então, o que você fazia? Você fazia a máscara no pai ou na mãe, daí a criança... E o pai demonstra medo, às vezes, ó, filho, segura na minha mão para dar coragem para o papai e depois é a tua vez. Então, isso é um processo que eles fazem até hoje, mesmo com os personagens, né? Mas o que acontece é que abaixou muito a idade das crianças que conseguem fazer todo o tratamento sem serem submetidas à anestesia. Isso é muito impactante, porque não é só anestesia, não é só o procedimento. A criança, para chegar, para ser anestesiada, ela tem que ficar em um período mínimo de quatro horas de jejum. Então, é uma criança acordar e não poder tomar um leite, né? Até o horário que ela vai ser anestesiada, daí você tem um tempo de recuperação de anestesia. Então, às vezes, uma criança dessa vai acordar já na hora do almoço, acorda após anestesia com fome. E é o que o Mário falou, o primeiro dia é ruim, mas depois a tendência era até ficar pior por causa que ele vê que ele vai passar por uma situação que não é nada legal. E realmente a máscara trouxe essa possibilidade de a gente fazer de uma forma lúdica, né? Tudo envolve uma brincadeira e diminui muito a necessidade de você abaixar. Nós abaixamos a idade do corte, assim, para anestesia. Impressionante. Tem umas crianças muito pequenas que conseguem fazer isso. E a coisa foi melhorando, né? Melhorou o nível da máscara, daí eles associaram as fantasias. Então, hoje, a criança põe a sua fantasia. E tem também, nesse conceito de humanização, tem um toque do sino lá. Como é que é essa história? O sino é na alta da radioterapia. É um modelo americano. Para criança e para adulto? Para qualquer paciente. O sino envolve todo o paciente. Quando ele termina o curso de radioterapia, na frente, na recepção, tem um sino. O curso ou o tratamento? Todo o tratamento de radioterapia. O dia que ele faz a última aplicação, que ele termina, que ele não precisa voltar no dia seguinte no aparelho, o paciente, ao sair na secretaria, na recepção da radioterapia, tem um sino. E todo mundo vai lá e badala, simbolizando o término do tratamento. Isso foi inspirado num paciente americano, que era marinheiro. E quando ele terminou o tratamento dele, ele levou no hospital que ele tratava um sino. E ele falou, eu vou tocar o sino. Porque, como marinheiro, sempre quando a gente terminava uma travessia marítima, alguma coisa assim, que chegava um destino final, nós tocavamos o sino para alegrar toda a população. E aí, isso agora é um conceito mundial. É bem interessante também. Bom, Marlon, mas e aí você, tendo a sua formação na radioterapia, especificamente, o que é? Eu sou técnico de radioterapia, né? Então, a gente é responsável por aplicar o tratamento no paciente que foi destinado pelo médico, planejado, simulado pelo físico e tudo mais. E aí, a gente aplica esse tratamento no paciente. A gente dá essa dose de radiação no paciente para poder, ali, tentar conseguir tratar o paciente. Quando você desenha uma máscara da vontade do paciente, o que é que te dá no coração? Ó, é bem gratificante, a gente tá lá, assim, tipo, às vezes, tem personagem que eu nem nunca vi, a criança chega e fala, né? Qual o personagem que você quer? Ele fala, não sei, eu não conheço. Aí eu chamo ele no computador lá da terapia, abro no Google a imagem que ele quer, aí essa aqui e tal, ele escolhe. Daí... E você não vê dificuldade para pintar? Não, não vejo, tipo, essas coisas é... Você à noite deve dormir numa felicidade, hein? Ah, é bem gratificante. Quantos sonhos você consegue realizar aí, muito bem? Ó, já encontrei com um paciente, com criança, que já pediu para me conhecer, tipo, que queria saber quem tinha feito a máscara para ele. Já teve caso de adulto que, ao entrar no trabalho, já veio enfermeiro, alguma coisa do tipo, e falou assim, ó, tem um paciente que a gente tinha que conhecer. Daí chegava lá, estava paciente com a máscara na mão, tipo, e você via no rosto da pessoa, tipo, a felicidade, o quanto que aquilo tinha ajudado ela, sabe? Porque a gente pensa, é só um desenho, né? É. E tal, mas para a pessoa aquilo é bastante, é muito. E às vezes ela... É um plus, né? Sim. É como se fosse um cola, você dando um carinho a mais, né, Marco? É um carinho, é um diferencial. É um carinho a mais. E até no momento da confecção da máscara, porque ela leva um certo tempo para poder, até que você molda, que ela fica mole e você molda no rosto, ela tem um tempo de secagem, em torno de 20 minutos. Então, nesse tempo, ela tem que ficar imóvel, não pode ficar se mexendo, senão a máscara fica afogada e ela acaba mexendo durante o tratamento. Então, a gente, quando é criança, é uma idade, é uma idade pequena, a gente já tem alguns modelos na sala e a gente pega e a gente tem uma conversa com ela antes. A gente fala assim, ó, a gente vai fazer uma máscara para você, a gente precisa fazer. Daí tem uns personagens, que desenho que você quer fazer? Aí a criança, no primeiro momento, ela fica um pouco, é um ambiente novo, né, ela fica um pouco insegura, ela fica um pouco quieta. Aí eu falo assim, ó, tem essas aqui, ó, você pode escolher essa, tem aquela, mas tem algum que você gosta? Ela acaba soltando um personagem ou outro, tem umas que é mais, é, que é mais direta, fala, outra fica pensando, é a mãe pega e fala qual personagem a criança gosta. Aí a gente vai lá e tenta fazer o máximo possível que dá para ficar. Olha, esse, eu fico vendo aqui, estou embebecido aqui do amor, da criatividade, mas configurando o que nós somos. É, uma obra de amor, a criatividade, o amor é infinita. Não existe explicação para isso. Estão vendo o orgulho que o Marcos e a equipe dele tem do serviço de raterapia, mas dá para ver nitidamente, as pessoas que não tiveram fé, como é que uma obra que existe a dimensão de amor, como o carro-chefe, como a linha dorsal da instituição, a providência traz os talentos, nascem, brotam, como se saísse da terra. É um exemplo incrível, está dentro da casa, mas naquele lugar que mais ia precisar naquele momento. É uma obra de fé. Só quem tem fé é que pode entender o que significa a dimensão do amor. O que o Marlon, a Rose, o Marcos está provando aqui é que essa obra é uma obra de Deus. Não tem limite para buscar o que for necessário para tratar as pessoas com mais amor. Era isso que eu queria mostrar para vocês, o orgulho que o Hospital do Amor tem de uma família que tem uma criatividade que é infinita. Não existe explicação para isso. Olha, nós temos aqui um Leonardo da Vinci, um artista na nossa casa. Eu vou explorar ele muito mais agora, mas porque é um dom que Deus deu a mais para ele do que ele tem na própria profissão. E por isso, Marlon, que Deus te abençoe, que você continue nesse ânimo e que você nos ajude a crescer na humanização. Muito obrigado, leva um abraço para toda a sua equipe lá. Marcos, parabéns pelos personagens que você administra, que você é um diretor clínico atuante. Tenho muito orgulho do seu trabalho. E muito obrigado por valorizar os nossos colaboradores. É isso que eu queria mostrar. Agora nós vamos ter no segundo bloco, no terceiro bloco, aliás, um assunto sobre captação de recursos que também nos orgulha muito. Fiquem aí que vocês vão adorar. Você sabia que o Hospital de Amor possui um canal no YouTube? São mais de 100 mil inscritos e playlists repletas de conteúdos diários sobre Oncologia e Saúde. Curta, se inscreva e ative as notificações. Hospital de Amor. Compartilhando conhecimento e salvando vidas. Hospital de Amor. 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 Amém.